Alô amor, tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão E eu preciso tanto te falar Depois das cês, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade do seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Alô amor, tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão E eu preciso tanto te falar Depois das cês, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade do seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Uou, 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 uou Tem mais gente pra ligar Uou, 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 uou Vem correndo me encontrar Se inscreva no nosso canal do Youtube Joga aí, Leão Cavalcante, compartilha esse vídeo Vamos, vamos ao sucesso sempre!